16 e 700 É 17 e 700 É 16 e 700 Mas se eu quiser que me o resto Pra pagar 3 e 300 Tu tem que me voltar, Lilinha 16 e 700 É 17 e 700 Mas se eu quiser que me o resto Pra pagar 3 e 300 Você tem que me voltar É 16 e 700 É 16 e 700 Ô, Otto Foi toda essa crise Acontecendo, mas... Foi Paris Eu fui apertado Tá de boa Mas você tem que me voltar 16 e 700 É 17 e 700 Perdeu essa conta Foi É o que eu pensei mais demais Mas se eu quiser que me o resto Pra pagar 3 e 300 Eu vou te ter que me voltar É 17 e 700 É 16 e 700 É 16 e 700 É 16 e 700 Mas se eu quiser que me o resto Eu vou te ter que me voltar É 17 e 700 É não, Lilinha, não, rapaz Nesse Quais do assento a essa porra Foi Sou de formato Então preguntei na academia Conheço geografia Também sei Desde o Timão Nades pra cantar Es o prazer 17 e 700 Você tem que me voltar É 17 e 700 É 17 e 700 É 17 e 700 É 17 e 700 Eu juro, Lilinha 17 e 700 E ainda tem aquele tronco da Ralei, da Lemórias. Esse é o pior. Mas você tá melhor do que eu. Ah, é? Você não foi censurado não, sim. Mas você tem que me envolver. 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 Ruitos mil réis pra pagar dessin 40, dustin 60, 7 seriam. É 46, 7 seriam. É 47, 7 seriam. É 47, 7 seriam. É 47, 7 seriam. É 47, 7 seriam. Mão visita 80, Ofesina, 28, Albert. Mas é que dá vinte mil réis pra pagar dessin 30. Ele tem que, voltá-la em mim. é 16, 7 seriam. Vamos perguntar pro público, né? Você tem pra vinte mil contos de réis. Tá pagando R$3,300 Quanto é que eu tenho que me devolver? R$16,700 R$16,700 R$17,700 Alguém tem calculadora aí?